Levante-se, alma cansada. A vida não é para os fracos, é para aqueles que enfrentam o desafio de cabeça erguida. Você pode estar abatido agora, mas eu lhe digo, não é o momento de se encolher e choramingar. É hora de canalizar sua força interior e se erguer como um verdadeiro guerreiro. Eu sei que a batalha é árdua. Eu também já enfrentei momentos de escuridão, quando a esperança parecia distante. Mas você foi forjado nas chamas do caos, meu amigo, e é exatamente isso que o torna resiliente. Permita que esse fogo arda dentro de você e transforme-o em determinação. A vida pode lhe dar socos no estômago, mas não se curve diante deles. Erga-se, sacuda a poeira e lute contra as adversidades com todas as suas forças. Não permita que o cansaço ou o desânimo domine em sua mente. Você está aqui para fazer a diferença. Escolha hoje ser o comandante da sua própria história. Mesmo que pareça que tudo está contra você, acredite em si mesmo. Não espere que a vida lhe dê trégua, pois ela raramente o fará. Conquiste essa trégua com sua coragem e persistência implacável. Lembre-se de que cada batalha vencida é um degrau em direção à glória. Mesmo que pareça que você está caminhando devagar, cada passo conta. Nunca subestime o poder de uma pequena vitória. Mantenha seus olhos fixos no objetivo, com a mente determinada e o coração em chamas de paixão. A vida não espera por ninguém. Ela recompensa os bravos, os destemidos, aqueles que enfrentam as adversidades de cabeça erguida e não abaixam a guarda. Então pare de se lamentar e comece a agir. Erga-se com orgulho e abrace o desafio de frente. A história é escrita pelos que superam as dificuldades, pelos que se levantam após cada queda. É chegada a hora de você deixar sua marca. Seja a mudança que tanto deseja haver nesta vida. Não desanime, alma cansada. Mostre ao mundo o poder que existe em você. Acredite em si mesmo e faça a diferença que nasceu para fazer. Levante-se agora e conquiste a sua glória. E aí